Música Olá pessoal, esse vídeo aí vai ensinar a jogar de dois jogadores no Street Fighter V No Playstation 4 Perguntaram pra mim como se joga dois jogadores no Street Fighter V Perguntaram pra mim O pessoal perguntou nos comentários de uma live do Street Fighter V jogando de dois com meu amigo David Perguntaram assim Como se joga de dois Pra jogar com meu amigo Esse vídeo eu vou ensinar Eu tenho dois controles Tipo, eu tenho um quarto aqui na minha mão Tenho dois controles Você joga dois controles no mesmo videogame No Street Fighter V Dá pra jogar de dois Esse é o controle de Playstation 4 Esse aqui também DualShock 4 Né Tô vendo aqui Dois controles de Playstation 4 E irei jogar Na verdade, irei demonstrar como se joga de dois nesse jogo aqui do Street Fighter V Aqui Ensinaram pra... Na verdade, perguntaram pra mim como se joga de dois, né No canal, comentários que fizeram no canal, né Como se joga de dois Eu vou ensinar então Então, eu irei ensinar como se joga de dois nesse vídeo aí Falou! E aí, pessoal do canal do Johnny e da Silva Cavalho É, não vai dizer exatamente uma gameplay do canal Na verdade vai ser Essa parte do jogo pra ensinar o pessoal a jogar de dois no jogo do Street Fighter V 5 Só prestar atenção no vídeo Nesse jogo aqui que eu tô abrindo Pra explicar como faz pra jogar de dois No mesmo videogame jogar de dois no mesmo videogame Eu tenho dois controles que eu mostrei no vídeo E agora vamos colocar de dois aí Pra vocês verem aí Eu tô fazendo desde o início pra mostrar como faz todo o processo Todo o procedimento necessário pra jogar de dois Do estilo de moda antiga No próprio Street Fighter V Aqueles tempos de jogar com um amigo na mesma sala No mesmo quarto Com dois controles é da hora, muito bom Mesmo numa época Dos jogos online Que você joga Você joga Multiplayer Também é bom jogar junto com um amigo Na mesma sala, no mesmo quarto No mesmo videogame, né É muito legal Essa parte eu vou mostrar Nesse vídeo eu vou mostrar como se joga Fechar Fechar Aqui são as opções do jogo Se você jogar Aqui, ó Vamos no versus Você vai no versus Vai no versus Aí em cima é jogador 1 E jogador 2 Aqui é o... O CPU é contra a máquina Você vai jogar Jogador 1 E jogador 2 Pra jogar de dois Tem um controle 1 e controle 2 Jogador 1 e jogador 2 Jogador 1 e jogador 2 Estão jogando agora Eu tô jogando agora com dois controles É eu e o meu amigo Pra jogar Escolher o cenário No caso No caso eu tô jogando sozinho Mas eu tô com dois controles Vou controlar o... 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 E também vou controlar... Kami Tão com dois controles aí Em casa Jogando De dois Só pra mostrar pra vocês Como se joga É bem simples Jogador 1 e jogador 2 Esse é o caminho De meu destino Para aqueles que eu desejo proteger Eu vou lutar com você Ronda 1 Lutar Olha Jogador 1 e jogador 2 Tá vendo Jogador 1 e jogador 2 Quer dizer que tá jogando de dois Eu não tenho outra pessoa Jogar junto comigo Jogando sozinho Aqui Mas o controle 2 Tá ativo Eu tô com o controle 2 Agora Eu tô com dois controles É bem simples Não é muito difícil não Colocar de dois Tá vendo A barra de sangue Jogador 1 e jogador 2 Tem que jogar Assim Tem que colocar Jogador 1 Versus jogador 2 Não coloca Jogador Versus CPU Porque ele vai jogar Contra a máquina No caso Você quer jogar De dois É simples assim Simples assim Pessoal É muito difícil não Então eu vou prestar atenção Com carinho Que consegue fazer Tudo direitinho Jogador 1 Jogador 2 Então é só isso Pessoal Até aqui Vou mostrar Como se joga de dois Então é só isso Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus permitir Até logo Se você gostou Desse vídeo Pode apertar Aquele botão Joinha Aquele botão Gostei Se você gostou Desse vídeo Se quiser Me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever Meu canal O canal Do Johnny Do Johnny E aí